Os Estados Unidos estão a tentar convencer os países africanos a também pressionarem a Rússia para parar a invasão na Ucrânia. Em entrevista à Africa News, a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas afirmou que todas as vozes são importantes para mostrar a Vladimir Putin que ninguém o apoia na agressão aos ucranianos. A voz de cada líder, cada país a pedir aos russos para acabar com esta guerra é importante. Nenhuma voz é demasiado pequena, nenhum presidente é menos importante neste esforço. É por isso que em Nova Iorque, na Assembleia Geral, o voto africano é tão importante para que possamos dizer aos russos que eles não têm aliados nesta guerra de agressão contra a Ucrânia. A Assembleia Geral da ONU votou a 2 de março uma resolução para travar a guerra na Ucrânia. Os países africanos revelaram-se divididos. A resolução a exigir a retirada incondicional da Rússia do território ucraniano foi aprovada com 141 votos contra 5, sendo a Eritreia o único país africano assumitamente ao lado do Kremlin, que recusa ceder. Estou a trabalhar com os embaixadores africanos todos os dias. Como sabe, há três membros africanos eleitos do Conselho de Segurança, Gana, Quénia e Gabão. Falo com eles sobre estes temas regularmente. Mas também me encontro e converso com outros representantes africanos permanentes para os encorajar também a falarem deste problema. O trabalho de bastidores da embaixadora Linda Thomas Greenfield prossegue a Nova Iorque. Na condenação da invasão na ONU, houve 35 abstenções, metade por países africanos, incluindo Angola e Moçambique.